Salve pessoal do YouTube, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar vendo isso aqui. Eu estou tentando fazer um negócio para mim mesmo, que é jogar todos os jogos do Game Pass e testar, né? Pelo menos, e ver como é que eles são. Sincroniza aí, muito obrigado. O nome desse jogo é Seven Days to Die. Eu fiquei sabendo que é um Minecraft de adulto. Eu não sei dizer. Eu não lembro se eu já joguei. Boneco feio, cara. Nossa, cara, os bonecos feios, mano. Mano. Boneco feio, cara. Feio, feio, feio. Nossa, a Michonne da Shopee, cara. Olha, o braço dela é o mesmo padrão de musculatura. Que isso, cara? Bom. Tem bastante personagem, né? É, bastante. Tem bastante. Isso aqui seria uma referência ao Clint Eastwood. Rapaz. Eu vou escolher um aqui. Deixa eu escolher um aqui. Pera aí, cadê? Eu vou escolher... Não sei quem escolher, cara. Bem na dúvida. Vou escolher essa mulherzinha aqui. Acho que ela é a... Menos pior. É, menos pior, né? Bom. Não sei o modo de usar o jogo aqui. O modo de começar, né? Survival Multiplayer. Host Online Gaming. Local Gaming. Private Gaming. Bom. Vou fazer o Local Gaming aqui. Navisgain. Handcrafted. Não sei qual é a... A opção. Acho que isso aqui é o básico, né? Bom. Vou ficar pelo básico. Louco, cara. Pera aí. Edit Name. Clicou 300... 300 vezes aí. Bom. É isso. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Não sei se presta, mas... O gráfico lá estava bem feinho dos bonecos. Cara amigo. A Westland é um lugar imperdoável. Papapá. Pipipi. Tá. Basic Survival. Beleza. O jogo está me ensinando ali o que eu tenho que fazer. Pegar fibras. Pegar fibras. Fibras. Bedro. Place Bedro. Tá. Eu tenho que pegar fibra. Por que eu pego as fibras? Ficou uma dúvida aí, cara. Buja Jones. Ah, ele bate. Ele bate. Fibra. 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 Olha aí, ó. E o Jofim Pire já está baixando. É o segundo jogo aí que eu vou testar depois. Tá. Isso aqui é um cacto, né? Vai machucar a mão, porra. Vai furar a mão aí, cara. Beleza. Fibra. Fibra eu pego. Eu nem testei se o som estava funcionando, hein. Olha aí, hein. Nem testei. Nem testei. Mas, enfim. Eu acho que tá. Se não tiver... É estranho. Estranho. Estranho esse jogo. Estranho. Mas... Ai. O som parece que ela está num... Bom, Fibra eu já fiz. Já peguei. Ela pula. Pula, baixa. Vamos ver aqui o que é que dá. Pula, baixa. Onde eu crio. Onde eu crio. Bedroom. Só apertar o X. Vem aqui. Craft. Em segundos. Aqui tem uma casa. Tá pronto? Cadê minha cama? Aqui, ó. Bedroom. Será que eu tenho que botar pra cá? É. Acho que eu boto pra cá, ó. E eu posso botar minha cama em algum lugar, ó. Botei. Pronto. Se for isso aí... Bom, se for isso aí, eu já fiz. Agora qual é o próximo? Pegar madeira. Eu já tenho duas madeiras. Já tenho fibra. Vou pegar pedra pequena e fazer um machado. Pedra pequena. Cara, como é que eu vou achar uma pedra pequena? Aqui, ó. Pedrinha pequena. Cara, eu não faço ideia, mas... Ué? Por que que eu tô morrendo? Que isso? Não entendi. Por que que eu tava morrendo? Por que que eu tava morrendo? Comer aí, como? Isso aqui é uma área infectada, hein? Ah, ah, ó. Que desgraça. O que eu tô morrendo? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Vou pegar a pedra aqui mesmo. Cadê a pedra? O corpo. O corpo. Como eu pego tudo? Take out. Take out. Beleza. Não, pera. Não tá pegando, não. Esse aqui é meu. No corpo não tem nada. Olha aqui, animal. É animal, cara. Seven days to die. Eu acho que eu não preciso de sete dias, não, cara. Porra, mas onde é que tem pedra, cara? Aí, pedra. Pedra, pedra, pedra. Cadê? Olhando assim, como se eu fosse achar mais fácil. Pedra, pedra, pedra. É, amigo. Não tá tendo pedra, não, hein? Tem mapa o jogo. Mapa. Tem, tem mapa. Moneca feia. Tem mapa. Show. Minha casa tá pra ali. Pedra que é bom. Não acho, né? Jogo bem... Jogo bem... Bem diferente, cara. Bem... Bem estranho. Vou tentar fazer essas primeiras missões aí pra ver o desenrolar, né? O problema é achar pedra. Pedra, pedra. Pedra, pedra. É igual um caracudo procurando pedra. Olha, se não tem pedra. Perto de pedra... Perto de pedra... Pedra, pedra, pedra. Cara, não tem pedra nesse jogo. Pô, louco, cara. Pô, louco, cara. Opa, opa. Cara, olha... Olha... Rapaz, olha o veado pulando, cara. Meu Deus do céu, cara. O que eu vou, cara? Ih, olha o zumbi ali, ó. Na minha busca por pedra, encontrei um caracudo. Olha ele aí, olha aí. E aí, como é que foi? Bate? É isso, pessoal. Dropei. Valeu. Deixa o like aí. Deixa o like. Comenta. Né? Segue lá na roxinha. Né? Bujaverso. Twitch.tv barra Bujaverso. Dropei.